Arthur Luna Valoá tinha 30 anos. Ele trabalhava como porteiro, mas tirava uma renda extra como motorista em uma van da família. Na madrugada desta quarta-feira, ele estava transportando pessoas que voltavam de um show em Carpina para Paudalho. Ao chegar em casa, na rua Duque de Caxias, em Guadalajara, foi morto com vários tiros. Tiraram nele, na cabeça, fizeram uma maldade. A filha dele estava no terraço, aguardando o pai chegar do trabalho. Ele não dormiu a noite, esperando o pai, que só dormia com o pai. E quando acordou, quando ele chegou, ela só fez gritar, pai, que ele tinha chegado, e foi os tiros na cabeça. Já foi aquela cena triste. Arthur foi atingido por nove disparos na cabeça. Ainda de acordo com o cunhado da vítima, a polícia revelou alguns detalhes que podem ajudar na identificação do autor dos disparos. Soou alguns boatos de que antes dele parar, depois que ele desembarcou todos os passageiros lá em suas casas, teve uma discussão entre ele e esse rapaz da Hilux, mas não foi discussão de descer do carro nem brigar. Foi tipo uma conversa, que ninguém sabe se realmente foi uma discussão, mas que teve. E logo em seguida, Arthur desceu para casa e pouco depois, pessoas disseram que dessa Hilux desceu em alta velocidade, entrou de ré na rua e cometeu o crime, fugindo disparada pelo mesmo caminho que entrou e sumiu sem tiro o Carpino. Obrigado por assistir.